Nós estamos aqui nessa manhã ensolarada do dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, no Santuário de Ocesano Nossa Senhora Aparecida. Estamos aqui com o reitor do Santuário, o Padre Márcio Felipe, que vai fazer um balanço para nós desses dias da novena. Padre, como é que foi a novena aqui no Santuário? Então, Pedrinho, com muita alegria, inúmeras pessoas passaram aqui pelo Santuário nesses últimos 10 dias e hoje, celebrando a festa da Padroeira do Brasil, a gente dá o enfoque que demos desde o primeiro dia. Em Jesus com Maria restauramos a vida. Nós sabemos que o povo brasileiro tem passado por uma grande dificuldade, uma grande crise ética, política, econômica, social, enfim. Nós queremos apresentar para o povo brasileiro que vale a pena ser de Deus e contar com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Cerca de 2 mil fiéis católicos lotaram a tribuna Papa Bento XVI, novo espaço do Santuário de Ocesano Nossa Senhora Aparecida, na Vila Raminha em Jundiaí, neste feriado, para louvar a Deus, no dia da Padroeira do Brasil, cada um com a sua motivação. O que você veio pedir hoje nessa celebração? Eu não vim pedir, eu vim agradecer, porque, às vezes, pelo que eu sou, pela família, eu já recebi muito, então eu tenho que agradecer. Qual motivo você veio nesse dia especial de Nossa Senhora? Apenas por abençoar a minha vida, porque Nossa Senhora é uma boa intercessora, ela que intercede por todos nós. Você já recebeu alguma graça especial de Nossa Senhora? É, desde que eu nasci eu recebo graça especial, a graça maior é ter meus pais que eu tive. Graças a Deus, graças a Nossa Senhora, agradeço todo dia por isso. Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Santuário desde o dia 4 de outubro, quando começaram as peregrinações das 66 paróquias de 11 cidades, segundo a estimativa do padre Márcio Felipe, reitor do Santuário. No dia da Padroeira do Brasil, título dado à Virgem Maria em 1980 pelo Papa João Paulo II, padre Márcio Felipe animou as missas com cantos, com homenagens, sem esquecer os que precisam ser incluídos usando libras e abençoando a todos, até mesmo antes das celebrações. Todos, todinhos. Uma bênção, inclusive, que ele estendeu a nós e aos que nos acompanham também. Deus abençoe você e sua família. Não importa a nossa religião. O importante é ser feliz, fazendo outro feliz, como a Virgem Mãe Aparecida sim fez. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Viva a Nossa Padroeira!